Boa tarde, boa tarde pessoal! Domingão de tarde, dia 24 de abril de 2016, estamos aqui na cidade de Lousana, Suíça, tamo indo dar uma passeadinha aí ó, final de tarde aqui, já são 18 horas e 15 minutos, são 5 horas a mais aqui no Brasil, e hoje deu um dia bonito, veio um dia bem estranho, hoje nem fez vento, deu até uma nevadinha ali, depois fez sol, agora tá sol de novo, bem fora de contexto hoje o clima aí, mas tá chique e bacanizado. Mandar um salve aí pro pessoal novo inscrito aí, as mulheres tão vindo bastante aí no canal também, começar por umas receitas de bolo aí hein, porque, mirada só vê se tiver alguma coisa interessante, tem poucas mulheres aí no canal aí que gostam de caminhão, mas eu não vejo quais as mulherada comentando aí rapaz, mas tem muita mulher que gosta de caminhão, mas o canal aí é bem pouco viu, não vê muita gente. Eu tava olhando no gráfico ali do YouTube, 10% só de público feminino, feminino. É que é de caminhão e tal né, então não tem muita mulherada aí, mas sempre aparece o pessoal aí. Quero mandar um grande abraço aí pro pessoal lá de Mafra, pessoal de Canoinho, pessoal de Rio Negrinho, pessoal de Rio Negro, pessoal de Campo do Tenente, Cascavel, Baringá, Cidade Quente hein, Jesus Oliva, Mato Groto Sul, Cuiabá, Sergipe, Alagoas, pessoal lá de Pau Grande. É, tem uma cidade com o Pau Grande viu, você não sabia não? Procura aí no Google pra vocês verem. Inclusive tem gente com um amigo meu que assiste lá hein, pessoal de Rio de Janeiro, Juiz de Fora, galera lá de Uberaba, Uberlândia, Betins, Contage, pessoal de Goiânia, de Alexandria, Abadia, Abadiá né, que fala, como é que fala, Abadiá? Brasília, Taguatinga, Taguacenta, tem um monte de amigos lá em Brasília hein, quando eu ia lá a galera ia em peso lá. O pessoal, mandar um salve também pro pessoal de Criciúma, Santa Catarina, Florianópolis, São José, Biguassu. Quero ver se eu lembro mais algum, pessoal de Laje, meu amigo Maurício lá de Laje, a Cris lá de Laje, tá me devendo uma massagem hein Cris. Baixinha lá é fogo hein. Mandar um abraço também pro meu amigo o Alisson Mendes, o Alisson aí é. É da, foi antigão hein da comunidade aí, mandar um abraço aí, hoje eu tô só mandando um abraço hein. Mandar um abraço, vamos ver se eu lembro de alguns aí. Um abraço pessoal lá de Campo Morão, de Joaquim Távora, Jacarezinho, Quatiguá, Carlópolis, pessoal de Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Humuarama, Arrapongas. Lá de Califórnia, Sarandi, Uniflor. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, Curiru, Curiru. Rapaz, como tá bonito aqui as macieiras ali, macieira, cervejeira, acho que é macieira ali em cima. Muito bonito, tá tudo florido. Um dia eu vou fazer um vídeo só de filmagem, vocês conseguem dar uma olhada ali em cima daquelas estacas ali ó. É um canteiro de macieira, aqui tá muito baixo que não dá de ver. Quer ver se eu lembro de mais algum lugar pra mandar salve aí pra vocês? É mandar pra todo mundo, gente, não dá pra ficar assim falando o nome de todo mundo que eu não lembro tudo não, viu? Fora de Iguaçu, Santa Terezinha, Rodeio, lá em Santa Catarina, Apiúna, Guaramirim, Blumenau, meus amigos lá de Blumenau, São Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, Barra Velha, meus amigos lá de Barra Velha, tem o meu amigo lá, o Li lá, que tem o restaurante lá em Barra Velha, o que mais aonde? Tem o meu amigo ali também que mexe com caçama na pedreira lá na Penha ali, né? Trabalha com caçambão em Scania. Quero ver se eu lembro de mais algum lugar, Toledo, Paraná, Norte do Paraná. Mandar um salve também pro pessoal da... Lá de Campo Mago, né? Onde eu morava. Santa Felicidade, meu amigo lá do posto, o Leandro, também sempre assiste os vídeos. Mandar um... A gente tem que tá sempre mandando abraço pra esse pessoal de churrascaria, de bar, porque muito se sabe, né, quando a gente vai filar uma boia. Olha que bonito lá, galera, o contraste lá das plantinhas que faz o óleo de canola lá, hein? Falar nisso, o cara veio falar no vídeo. Dá uma olhada aí no vídeo, vou botar o link pra vocês. O cara falou que eu tava falando besteira do negócio de óleo de canola lá, hein? Eu fiz um vídeo ali falando negócio de canola. Ele falou, rapaz, você tem que falar... Antes de falar besteira, você tem que pesquisar, coisa e tal, tal como coisa. Eu pesquisei, rapaz. Eu acho que você tá meio equivocado. Eu queria só saber. Não tem nada, não. Não tô brigando com você, não. Só tô comentando. Eu queria que você me passasse a tua pesquisa, a minha, e eu passei pra você aí. Até o Marcondes lá passou, ó, um link lá que eu tava olhando lá. Dá uma olhada pra você ver aí. Eu queria que você passasse pra minha pesquisa. Eu vou pôr de novo o link do vídeo aí, em cima. É só você clicar aí nesse card, em cima onde tem esse izinho, que você vai ver o vídeo. Ele tá logo embaixo, acho que é o terceiro vídeo. Eu falando sobre os negócios de óleo de canola, de azeite de oliva, que é um veneno, sabe? O cara pegou a lá, rapaz. Ele falou que eu tava equivocado, que antes de falar besteira eu tinha que pesquisar, mas eu... Antigamente, eu até falava algumas coisas assim, que eu não tinha muita noção, rapaz. Mas hoje, eu tô com um tatu aqui no nariz, mano. brincadeira, gente. Só pra zoar do vídeo. É... Antigamente, eu até falava às vezes algumas coisas assim, sempre comentava alguma coisa, sem pesquisar, que eu via falar, mas agora eu tô meio cuidadoso, viu? Às vezes, se eu tiver falando alguma coisa, eu... Pode ser, às vezes, que uma coisa ou outra, às vezes, a gente fala meio brincando, eu não tenho uma, uma, uma interação, algo muito concreto. Mas normalmente, quando eu for, vou falar de alguma coisa, é... Recomendando ou especificando alguma coisa, eu vou passar a fonte da pesquisa ou link, quem falou, quem não falou, pra que a pessoa possa vir e interagir realmente sobre o assunto. Porque, às vezes, você não pode dizer pro pessoal, ah, não come isso que é veneno e o negócio não é veneno. Ou se não falar, ah, come isso que não é veneno. E, na verdade, é veneno. Então, fica a critéria de cada um, porque é só uma fonte de pesquisa aí, que eu tava falando sobre o veneno, que é o óleo de canola, né? Que essas grandes indústrias aí ficam empurrando através de propaganda, como se fosse o óleo, né? Ah, eu fiz óleo de canola, óleo de canola, ele é pior que qualquer outro óleo, ele entope todas as veias mesmo. Às vezes, todos os óleos não são muito bons, viu? Só o óleo de coco é bom. Mas é, esse canal aí é mais porcaria ainda, viu? E a gente fica acreditando que é um bom produto. Olha que cidadezinha bonitinha aí, ó. Deixa eu dar uma paradinha aqui, eu vou ver se é o parco aqui. Olha que vaso lindo, rapaz. Parece uma miniatura, né? E é bonito. Olha ali, tem um restaurante legal. A gente acha que vai tomar um cafezinho ali. Vou parar ali, galera, que eu acho que é aqui no... Nesse lugarzinho que eu vou jantar hoje, hein? Tô brincando só. Tô dando uma passeada aqui. Mas uma hora eu vou vir comer aqui, rapaz. Gostei desse lugar aqui, hein? Aqui tem uma praça de parque. Vou parar aqui. Bom domingo pra todo mundo, bom final de semana. Já tá acabando aqui na... na Suíça já é praticamente de seis e meia da tarde, hoje um dia muito bonito, um dia de sol e... Olha só que construção antiga, gente. Isso aí tem trocentos anos, viu? Veja lá, ó. São... A maioria dessas casas são tudo casas com cem, cento e pouco. Tem lugar com mais de trezentos, quatrocentos na era medieval. Então, um abraço aí, galera. Fechar o vídeo aqui, deixar dar uns dez minutos pra poder fechar. E aí, galera, beleza? Boa tarde, boa tarde. Tamo aqui na cidadezinha de Chozo, na Suíça, próxima a Lusanne. Uma cidadezinha também antiga. Olha pra vocês verem as construções. Aquelas madeiras lá devem ter uns trocentos anos. Toda construção antiga. Tem uma igreja aqui, só que ela não... Provavelmente não é uma igreja católica, não tem cruz. Ali, aquele radarzinho ali que tá piscando pra vocês verem. É tipo um... Pra você saber a velocidade que você tá. São tudo construções antigas, ó. Aqui tem mais uma... Tipo um restaurante. São construções antigas. Essas cidades chamam-se Chozo. Aqui tem um hotel café, café, café também. E aqui tem uma... Uma blongerie. Que a gente chama de panificadora. Mas chama-se blongerie. Olha, ó. Conhecendo os lugares, passeando, domingão à tarde. Aqui já é seis e quarenta da tarde. dia vinte e quarta de abril de dois mil e dezesseis. Muito legal, né? Olha os vasinhos ali, ó. Bora então? Vou mandar um pouco. Tchau. Tchau.